Um Natal encantado está nascendo em Quirinópolis. A Prefeitura preparou cada detalhe para trazer o espírito natalino aos quatro cantos da cidade. A magia já vai começar. Um mês inteiro de celebrações. Apresentações culturais durante todas as sextas, sábados e domingos, até dezembro. Concurso de decoração com prêmios. Chegada do Papai Noel. E a iluminação mais linda que Quirinópolis já viu. Um Natal encantado te espera em Quirinópolis. Prefeitura de Quirinópolis. Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social.